Falar sobre este assunto, consultor jurídico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maximiliano Tamer. Doutor Maximiliano, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui nessa entrevista de hoje. Ok, de nada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi, quer dizer, por que a necessidade de fazer essa revisão normativa em 70 mil atos? Leandro, a ideia começou com a ministra Tereza, logo que ela assumiu a gestão do Ministério. Já era uma preocupação dela essa quantidade de atos normativos e essa dificuldade de recuperarmos. Eu imagino a quantidade de trabalho que foi ver fazer uma revisão em 70 mil atos. O que a gente pode dizer? Quer dizer, os senhores já conseguiram, na verdade, fazer um filtro de tudo isso que foi visto lá? Então, desses 70 mil atos, uma etapa seguinte, depois que nós fizemos o levantamento desses atos, foi separar o que era um ato administrativo comum e um ato normativo. O objeto do trabalho é o ato normativo, que é aquele que vai regulamentar alguma atividade, que vai gerar um efeito para o cidadão. Então, desses 70 mil, nós separamos 10 mil e 65 atos, que agora eles vão passar para as outras etapas de revisão e consolidação desses atos. Está certo? Como é que foi essa triagem? Quer dizer, como é que vocês chegaram a esses 10 mil atos, que de fato são atos que precisam de uma análise mais consolidada em relação aos efeitos normativos que ela acaba gerando? Como é que foi essa escolha, esse filtro? Então, depois dos 70 mil, nós dividimos esses atos por áreas temáticas e distribuímos dentro das secretarias do Ministério. Cada secretaria, em mãos desse conjunto de atos, que foi previamente separado, elas começaram a fazer, então, essa triagem, o que era o ato normativo e o que era o ato administrativo. E eles já foram catalogando esses atos e colocando a emenda desses atos. Hoje, foi publicado na página do Ministério, toda essa listagem desses atos normativos, que são considerados hoje vigentes no Ministério, que foi o prazo, dentro do prazo, concedido pelo Decreto 10.139. Então, foi um projeto que, a princípio, logo no começo da gestão da ministra Tereza, foi um pedido, uma solicitação dela, em novembro de 2019, passou a ser uma obrigatoriedade por conta do Decreto 10.139, que fez essa obrigação, determinou para que todos os órgãos do governo federal fizessem essa revisão e consolidação dos atos. Então, no começo, no ano de 2019, nós chegamos a levantar já os 20 anos de atos normativos. Então, fomos de 2000 a 2019. Com o decreto, nós implementamos uma força-tarefa no Ministério e fomos até 1860, no ano de criação do Ministério da Agricultura. Chegamos até presencialmente na imprensa nacional, fizemos pesquisa em microfilme, fizemos pesquisa em jornais antigos, em diários oficiais antigos, para poder fazer esse apanhado geral e não deixar passar nenhum ato. O senhor fala nessa questão da segurança jurídica que essa revisão vai trazer. Eu fico imaginando que atos normativos que talvez vigorem aqui e ali podem acabar gerando uma disputa jurídica. Mesmo que, às vezes, você tenha a certeza de que o ato jurídico está resguardado por uma normativa específica, o fato de recorrer ao judiciário abre um caminho, abre uma insegurança jurídica. Esse talvez seja o grande ponto, quer dizer, acabar com esse processo tanto burocrático quanto trazer um pouquinho mais, uma visão um pouco mais segura para quem, de fato, tem interesse em investir no agronegócio aqui no Brasil. É, acho que, o maior resultado que a gente vai alcançar com essa revisão e consolidação dos atos. Hoje, eu tenho atos que estão vigentes e já tenho outro ato posterior que fala da mesma matéria. Mas esse ato anterior não está expressamente revogado. Isso, com certeza, vai gerar entendimentos jurídicos diferentes. E é possível isso. E quando você tem esse conflito de entendimento, você, muito provavelmente, vai acabar caindo numa ação judicial. Isso é custo, isso é tempo, isso é dinheiro, no final das contas, e diminui muito a produtividade. Hoje, eu fico imaginando a dificuldade que é para uma empresa que vai atuar numa determinada cadeia do setor agropecuário, saber quais são os atos normativos que vão regulamentar aquela cadeia. Eu digo isso que até para o jurídico. A gente tem dificuldade de encontrar o jurídico do próprio Ministério. Então, a ideia toda é fazer essa simplificação, essa racionalização dos atos normativos do Ministério da Agricultura. É o que a gente fala, inclusive, de custo. Quer dizer, vai se ter um pouco mais de economia em relação até mesmo à contratação de consultorias jurídicas que hoje são necessárias. Perfeito. Se a gente tem já uma lista dos atos, que são aqueles atos vigentes e os anteriores todos revogados, você não vai ter o conflito. Então, você vai ter uma clareza, você vai ter um acesso à informação com segurança, você vai racionalizar toda essa pesquisa desses atos. Agora, esse levantamento, essa revisão dos 70 mil atos foi a primeira fase do trabalho. Quer dizer, não se chegou a analisar o mérito de cada um deles e os impactos efetivos que cada um deles poderia ter, vamos dizer, se fossem unificados. Essa normativa. Esse é o segundo passo do trabalho. E esse, agora, nós vamos ter ainda mais cinco etapas. Pelo cronograma que foi instituído no Ministério, nós vamos até novembro de 2021. E assim, de maneira muito geral, Leandro, como que está feito esse cronograma? Então, a partir dessa publicação dos atos vigentes, nós vamos partir agora para a consolidação, que é exatamente esse exame. Para eu ver se eu tenho dois atos falando sobre a mesma temática, e aí nós vamos consolidar num só. Se nós vamos, por exemplo, pegar um ato, dividir em capítulos, uniformizar os textos, atualizar os órgãos, que nesses 160 anos foram vários órgãos que passaram. Então, agora, nós vamos também fazer essa atualização do nome dos órgãos. Então, são várias atividades para essa consolidação. E tem um dado muito interessante, Leandro. Agora, nessa primeira etapa, a Secretaria de Defesa Agropecuária fez uma consulta pública. E nessa consulta pública, o que nós percebemos? Foram mais de 2.500 contribuições do setor privado, da sociedade. E eles indicaram 268 atos, se eu não estou enganado, que não tinham sido publicados no Diário Oficial e que era o ato que estava regendo a atividade deles. Me dá uma dúvida, ao não ser publicado, ele não tem um problema de vigência de legalidade? Não, porque esses atos muitas vezes saíram por ofício circular, por um boletim interno do Ministério. Mas o certo é o seguinte, é o ato que está sendo utilizado. Faticamente, no mundo dos fatos, é aquele ato que está sendo utilizado. E foi muito interessante, porque eles foram incorporados na lista dos atos que vão ser agora examinados e consolidados. Mas só conseguimos isso com a participação da sociedade. Essa revisão toda, olhando esses atos normativos, de alguma maneira, podem ser transformados alguns desses atos numa lei específica, numa lei infraconstitucional, por exemplo, ser encaminhada ao Congresso? Leandro, a princípio, não. Porque essa revisão que foi determinada pelo decreto, são dos atos normativos abaixo de decreto. Então, são atos normativos do Ministério, são atos do próprio Ministério. Então, a gente está restrito à análise a esses atos. Fazendo agora uma previsão, uma projeção em relação ao que isso vai ter impacto. Como vocês imaginam para o produtor? Quer dizer, no fim das contas, a gente fica imaginando que tudo isso deva resultar em menos burocracia. Como eu já falei, é o principal objetivo. É dar essa segurança jurídica e diminuir e reduzir muito a burocracia. Dentro desse projeto todo de revisão dos atos, com essa vinda do programa da Receita Federal, que a gente conseguiu a disponibilização do programa para o Ministério, a gente vai ter uma base de recuperação de dados de vários parâmetros. Então, eu vou recuperar o ato, por exemplo, pela cadeia produtiva. Vou recuperar o ato pela data de publicação. Vou recuperar o ato por temas, grandes temas. Então, eu vou permitir que qualquer cidadão, eu vou ampliar muito o acesso a essa informação, que hoje é muito dificultado, por conta de estar tudo espalhado e não ter um repositório desses atos. E hoje o Ministério está trabalhando para quando finalizar essa consolidação, a gente ter esse repositório e depois ter o que a gente chama de controle de vigência desses atos. Então, toda vez que o ato for alterado, vai ficar já o registro no ato original. Então, quando se buscar o ato, se pesquisar o ato, recuperar o ato, ele vai ter todo o histórico de redações dos dispositivos ali. Aí toda a evolução. O cronograma estabelecido por vocês está sendo cumprido exatamente? Você tem condições de concluir, de fato, esta revisão, vamos dizer, até o fim do governo? Olha, a primeira data que foi colocada no decreto era para, no dia 30, a gente fazer essa publicação dos atos normativos. E nós conseguimos entregar, já na sexta-feira passada, todas essas listas. Então, cumprimos com antecedência. Por que foi publicado só hoje? Porque a quantidade foi tão grande que a imprensa nacional pediu um prazo para poder formatar tudo. Foram 400 páginas do diário oficial, só com os atos do Ministério. Mas, de qualquer maneira, cumprimos com dois dias de antecedência. Foi publicado hoje, dia 28, a lista dos atos normativos vigentes do Ministério. Hoje a gente encontra na página do Ministério já essa lista. O senhor falou desde 1860, eu fico imaginando que, claro, o mundo mudou, a linguagem jurídica, quer dizer, embora não tenha mudado e segue um padrão, as relações do mundo jurídico com a sociedade se modernizaram. Nessa revisão que os senhores fizeram, eu sei que vocês não analisaram o método, mas o que foi possível, por exemplo, encontrar em termos de situações, vamos dizer, fora do lugar? Chegaram a encontrar alguma peculiaridade nesse sentido, por exemplo, algo que não tenha mais a ver com o mundo que a gente vive hoje? Ah, nós tivemos regras ainda da época da escravatura. Então, está totalmente fora do mundo atual. A própria forma, a própria linguagem, talvez seja uma linguagem equivocada, que se utilizava na época. Completamente. E outra surpresa foi que, assim, até o contrário do que você está falando. Muita coisa que a gente vive hoje, que vivíamos na época de 1870, tem uns atos lá que falam sobre pagamento de vencimentos para servidores públicos, né? Então, mais ou menos o que se discute até hoje, né? A gente tem os dois lados da moeda. Mudaram as relações sociais, mas, digamos, os conflitos continuam praticamente os mesmos, desde lá para cá. E, como você falou, são questões que, de fato, hoje não tem mais espaço, não dá nem para conceber. Exatamente, como essa questão da escravatura, que não tem nem como conceber isso. Doutor Maximiliano, eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar conosco, esclarecer essas questões. Eu que agradeço, Leandro, porque, de fato, é um trabalho que é histórico para o Ministério, que tem esse tempo todo de vida e, até hoje, a gente não tem um ambiente para poder fazer a recuperação de todos esses dados que impactam diretamente na vida do produtor e das empresas que atuam no agronegócio. Agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos e a gente não tem dúvida nenhuma que é um trabalho importantíssimo para melhorar, desburocratizar e conseguir levar melhores condições de segurança jurídica, principalmente para o produtor rural. Doutor Maximiliano, muito obrigado pela gentileza. Eu conversei aqui com o consultor jurídico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maximiliano Tamer.